Um abraço pra você, Álvaro, pra quem se liga na grande resenha esportiva, pois é, o torcedor do Cruzeiro, nas últimas horas, vibrando e muito com o anúncio desde ontem, desta parceria com a chegada do Ronaldo Fenômeno, assumindo 90% agora do futebol do clube. E a Itatiaia sempre lado a lado com o torcedor, registra algumas opiniões, circulei por Belo Horizonte, aliás, quem andou por BH hoje pelo estado de Minas Gerais, pode ver muitas camisas do Cruzeiro, torcedor orgulhoso desse momento, afinal de contas, um ídolo mundial criado na casa, está de volta pra reerguer o Cruzeiro Esporte Clube. E a gente registra algumas opiniões da galera aqui na grande resenha, é a Rádio de Minas, lado a lado com o torcedor, e esse momento de expectativa, alegria, também ansiedade pelo que vem pela frente no Cruzeiro. Vamos ouvir a galera, seu nome e seu bairro. Gabriel Catizani, Pampulha, Thiago, gostei demais da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, eu acho que tem tudo pra dar muito certo, é uma sinergia muito forte que existe ali, e aquele negócio, e casamento perfeito. Vejo que o Ronaldo tem um projeto muito ambicioso pro Cruzeiro, e ao meu ver foi o melhor comprador, conhece o futebol brasileiro, e as demandas que o Cruzeiro e o futebol brasileiro precisam pra se transformar. Além de que no marketing, em outras áreas, tem tudo pra ser muito bem explorado essa relação. Então, comercialmente, eu achei fantástico. Vejo que o Cruzeiro renasceu ontem. Mais um torcedor pra falar desse momento, seu nome e seu bairro. Sim, o Teles de Itaúna. Eu, particularmente, acho que foi um excelente negócio, uma grata surpresa, a marca Ronaldo de volta ao lado do Cruzeiro. O nosso termômetro, que foi um bom negócio, é o sofrimento da torcida do Atlético, né? Teorias de conspiração, dá pra ver que o negócio foi muito bom, o mundo comentando, já está dando certo, já. Voltamos. Um abraço. Legal, obrigado. Fala comigo, mais um torcedor do Cruzeirão, aqui na Grande Resenha, seu nome e seu bairro. Aqui é o Ulisses de Itaúna. Gostei muito da vinda do Ronaldo. É um projeto que tem tudo pra dar certo, né? Como ele mesmo disse, é preciso de muito trabalho, mas eu acho que é um projeto que tem um potencial imenso de atrair mais investidores, de trazer a torcida pra junto, de ter muito engajamento da torcida, pessoal do marketing, bater muito nessa tecla, né? Agora nós temos uma figura de novo mundial aí, pra ser explorada, então, vamos que vamos, time, torcida, todo mundo junto, que vai dar certo. Legal. Vamos fechar com mais um torcedor pra passar a régua. Torcedor do Cruzeiro tá feliz, né? E que bom ouvir novamente a torcida celeste bem alegre. Seu nome e seu bairro. Boa noite, aqui é o Saulinho do Céu Azul. Vim aqui em prestigiar aqui no Campo de Santa Cruz, tupinense popular, 0x0, né? Copa da Tiaia. Enfim, a vinda do Ronaldo Fenômeno é o seguinte, Cruzeiro revelou o Ronaldo. Ronaldo apenas tá retribuindo. Vamos que vamos. O mundo inteiro teme a labeixa negra. Vamos, Cruzeiro, 2022. É isso, Álvaro, ouvintes da Grande Resenha, então registramos aí essa sinceridade, a opinião do torcedor do Cruzeiro aqui na Grande Resenha Esportiva e a expectativa de que dias melhores virão com toda certeza para o Cruzeiro. Sempre lado a lado com a galera na Grande Resenha. Thiago Reis, eu volto com você, Álvaro. Tá certo.